Tenho o final, tenho o final Sempre tenho o final, sempre tenho o final Sempre tenho o final Mas pensa-me, cansei de esperar Agora aqui não sei que o tempo não vai ser Tanto que chupou, viveram meu sonho Hoje nada, agora não parece que o seu reino Eu deixo pra você, comendo o final Agora aqui não sei o que é, comendo o final Comendo o final, sempre tenho o final Comendo o final, sempre tenho o final Música Valeu mesmo rapaziada Vamos pelo cima dessa aqui, vai Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?